Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Suprem de Boas Notícias, o seu jornal de notícias dedicado a mostrar o lado positivo da vida. Antes de começar, ajude a gente, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. A nossa talentosa skatista Raíssa Leal, de apenas 16 anos, está concorrendo pela terceira vez ao Prêmio Laurels de Melhor Atleta de Esportes de Ação. Essa jovem campeã que já nos impressionou com a medalha de prata nas Olimpíadas é um exemplo de força, perseverança e paixão pelo esporte. Março, mês da mulher. Um momento para celebrar as conquistas femininas e a força delas para superar obstáculos. No esporte, essa força se manifesta de diversas maneiras, como na trajetória inspiradora da skatista Raíssa Leal. Aos 16 anos, Raíssa acumula títulos. Campeã mundial de skate street em 2023, medalhista de prata em Tóquio 2020 e campeã dos Jogos Pan-Americanos em 2023. Agora, ela está próxima de ganhar o próximo grande título, o Prêmio Laurels, considerado o Oscar do Esporte. Raíssa foi indicada pela terceira vez e está concorrendo na categoria Atleta de Ação do Ano. Sua história serve de exemplo para que outras meninas e mulheres sigam seus sonhos e busquem o seu espaço. E aqui no Distrito Federal, nós encontramos outras mulheres que também estão quebrando barreiras no skate. Thaísa é uma das skatistas que representam essa nova geração. Ela começou a andar de skate aos 6 anos, depois que seu irmão ganhou um skate de presente e ela uma boneca. Dali em diante, ela teve a certeza de que o esporte havia entrado na sua vida. Eu achei muito legal e fiquei ali na casa da minha avó andando de joelho no skate, só que eu nunca mais larguei, então já tem mais de 10 anos que eu ando. Eu levo o esporte como hobby, então eu trabalho com outras coisas, mas o skate me acompanha em todas as faixitárias da minha vida. Eu acredito que vai continuar sendo assim. A Jai também é uma das representantes do skate no DF. Ela é portadora de deficiência física e viu no skate uma oportunidade para superar os desafios e desenvolver a autoestima. É com a ajuda das outras skatistas que Jai busca superação a cada dia. Primeiro que não é muito fácil fazer tudo sozinha, você precisa de uma mãozinha ali, apesar de sempre estar querendo superar meus limites e conseguir sozinha, né? Mas o para-skate está crescendo muito no Brasil atualmente, estou conseguindo representar no Brasil inteiro, graças a Deus. A vontade própria dela de se tornar uma para-atleta já está dando frutos. Segundo a skatista, que já participou de diversos campeonatos nacionais, a exposição traz o principal objetivo de todos os atletas, ampliar o acesso ao esporte e torná-lo ainda mais democrático. Como representante do para-skate feminino no Brasil, venho trazendo esse questionamento, venho participando de eventos grandes como o STU, a Estúdio de São Paulo e Recife, trazendo essa vitrine para o para-skate feminino, justamente para trazer mais mulheres para o para-skate, não só com deficiência, mas mulheres sem deficiência também, e homens e quem quiser mais participar também, é muito legal. Seja por inspiração de quem quebra as barreiras do esporte, ou as impostas pela sociedade, certo é que a igualdade passa por uma questão muito simples, mas vital. O incentivo e apoio de exemplos, como os que as mulheres no skate oferecem. Assim como existem pessoas magras, gordas, altas, baixas, existe a pessoa com deficiência, é uma característica, não é um defeito de uma pessoa, né? E a sociedade tem que entender e conviver melhor com isso. O skate entrou agora no rampo olímpico, isso faz toda a diferença para a visibilização do esporte e da inclusão das mulheres no skate, porque até então era um esporte muito masculino, e predominantemente masculino a gente tem que ficar lutando para estar ali dentro e para ser respeitada. E com a fadinha lá a gente já abre um leque muito maior de um respeito e uma consideração bem melhor. O Festival Internacional de Teatro Popular de Bonecos está de volta. A sexta edição do Bonecos de Todo Mundo trará espetáculos encantadores, shows musicais e oficinas para crianças e adultos. Tudo com entrada franca. Prepare-se para se encantar com a magia do Teatro de Bonecos. E aí, pessoal, preparados para uma verdadeira festa cultural? Eu espero que sim, porque a sexta edição do Festival de Bonecos de Todo Mundo chegou com uma programação mega especial. Com a presença de artistas do Distrito Federal, de várias partes do Brasil e até de países da América Latina e Europa, é uma verdadeira celebração da diversidade cultural, com atrações que vão encantar crianças e adultos. Bonecos de Todo Mundo é um encontro de bonequeiros, de bonecos com o público de Brasília. Então, de Todo Mundo por quê? Porque vem gente de todos os lugares do mundo, mas também de Todo Mundo porque é para todo mundo. E você sabe o que é melhor? A entrada é franca. Isso mesmo, diversão garantida, sem gastar nada. Ah, e não podemos esquecer da música. Vamos ter shows incríveis com artistas que valorizam a cultura popular, como Siba e Juliana Linhares. Então, já sabe, prepare-se para dançar muito. O festival está preparado para receber todo mundo, com ações de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. Aqui, todos são bem-vindos. Marque na agenda e convide sua galera. A sexta edição de Bonecos de Todo Mundo chegou para encher nossos corações de alegria e nossas mentes de cultura. Nos vemos lá, hein? Eita, ela falou comigo, viu? Olha, eu tenho sim, viu? Eu vou tocar hoje que eu vou fazer aqui um som com o Siba, viu? O Siba é um forrozeiro e eu vou ser aqui o sanfoneiro dele. Só que você precisa avisar isso para o Siba, né? Não, quando ele me ouvir, eu sei que ele vai me contratar. Quer ver? Um passo importante para a inclusão social. O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto da Juventude foram traduzidos para o idioma indígena ticunã. Beneficiando cerca de 60 mil pessoas. Essa iniciativa garante o acesso à informação e aos direitos básicos para essa comunidade, promovendo a igualdade e justiça social. Para facilitar o acesso da população indígena aos direitos, pesquisadores e docentes da Universidade de Brasília, em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, se juntaram para realizar a tradução do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA e o Estatuto da Juventude para o idioma indígena ticunã. O grupo buscou preservar as características socioculturais e a língua nativa desse povo. O ticunã é um dos idiomas indígenas mais falados no país e tem uma população de cerca de 60 mil pessoas em 47 aldeias, localizadas em seis municípios do Alto Solimões, no Amazonas. Então, são realizadas oficinas com a participação de todos. Eles começaram com a tradução dos termos técnicos do Estatuto. Foi importante essa etapa porque há muitos termos jurídicos que não tinham correspondência na língua, então é preciso muitas vezes criar uma terminologia a partir da visão de mundo dos ticunã para que possa ser o Estatuto compreendido na língua original deles. E a partir daí, com esse banco de dados, de termos técnicos, é que é feita a tradução do documento em geral. A gente pretende concluir o trabalho até lá por volta do final do mês de abril. Sempre a gente está sujeito às questões orçamentárias, então a gente ainda precisa avaliar se a divulgação vai ser feita apenas pelo meio impresso, mas também o melhor seria que fosse feito um PDF para divulgação digital, de maneira que o documento fique acessível, tanto para futuros linguistas, mas principalmente para a comunidade ticuna em suas várias representações. A ideia de fazer um glossário Ticuna Português Português Ticuna partiu da Secretaria da Criança e do Adolescente, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura. A tradução é resultado do esforço de doutorandos, de mestrandos, de alunos da graduação e de integrantes dos povos originários ticuna, formando uma equipe com 13 colaboradores. A tradução do ECA visa trazer a importância e a melhor compreensão dos povos, das comunidades indígenas, então acreditamos que é um projeto de suma importância e que não só os povos, mas a sociedade tem muito a ganhar, de promover o acesso também e o conhecimento a essa política tão importante. A Constituição Brasileira, por exemplo, já havia sido traduzida para a língua inglesa e espanhola, mas nunca antes para um idioma nativo do Brasil. Então, em julho de 2023, o Nhengatu, conhecido como Tupi Moderno, foi escolhido para a tradução da Carta Magna para uma língua falada pelos povos originários. E você sabia que os produtos de limpeza tradicionais podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente? A boa notícia é que existem alternativas ecológicas e acessíveis que garantem a limpeza da sua casa sem agredir o planeta. Descubra como fazer escolhas mais conscientes e contribuir para um futuro mais verde. Hoje é dia de faxina! Entre tantos produtos nas prateleiras e os mais variados cheiros, cores vibrantes e embalagens diferentes, fica a grande dúvida. Qual levar? Qual poderá suprir e atender às minhas necessidades? Mas você leva em consideração que esses aromas estimulam alergias e dores de cabeça? Isso só para falar dos efeitos mais evidentes. São substâncias que, quando entram no nosso organismo, elas se passam ou confundem o sistema hormonal ou se passam por hormônios no nosso corpo. E os hormônios regulam o nosso corpo de modo geral. Então, muitos problemas que a humanidade foi adquirindo são decorrência disso. Então, são problemas de fertilidade, problemas de menstruação, mutação genética, problemas de tireoide e mesmo cânceres, tipos diferentes de câncer. Ou seja, é tóxico em muitos níveis. Nossa saúde e aí a saúde do planeta, porque compromete a água, compromete o ar, compromete o solo. Todos os reinos da natureza, animal, vegetal, enfim, tudo fica comprometido. Em nome de quê? De uma coisa que a gente chama de limpeza. O impacto já começa na extração das matérias-primas e ao longo de todo o processo de fabricação. Tanto dos produtos quanto das embalagens. E durante o uso, nos intoxicamos e despejamos no ralo. Depois, descartamos os plásticos, ignorando completamente que eles permanecerão no planeta por muito mais tempo que nós. Todo o processo de fabricação e até chegar nas prateleiras do supermercado. A gente já tem dois problemas de cara. Metade do problema é o conteúdo do frasco, evidentemente o produto em si. E a outra metade é o próprio frasco. É nesse momento que você deve estar se perguntando, mas existe outra forma de limpar que não seja essa? E a resposta é sim. Um sabão vai funcionar, né? Como eu disse, pode ser um sabão em barra, pode ser um sabão em pó, um sabão líquido, claro. E aí, qual que é a diferença de um produto convencional com um produto mais sustentável, mais natural, mais ecológico? A matéria-prima, né? Porque a maior parte dos sabões e detergentes de mercado tem base sintética, derivada de petróleo, muitos aditivos, né? Então, qual seria um sabão, por exemplo, mais sustentável? Que tivesse uma origem vegetal, como base, principal, o óleo, né? Então, pode ser um sabão de coco, que seja de coco mesmo, porque a maioria dos sabões de mercado não é de coco, né? Os sabões de coco não são de coco. Pode ser um outro óleo vegetal, mas o mais sustentável, com certeza, é um sabão feito com óleo usado, né? Porque o óleo usado, a gente precisa, para fazer o sabão, precisa de um óleo. E se eu tenho um óleo que ele seria poluente, se fosse descartado no meio ambiente, eu posso transformar ele em sabão, ele deixa de ser óleo, passa a ser sabão, e vai limpar, e não vai ter o mesmo impacto ambiental que um óleo teria, né? Porque um litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Esse sabão, por exemplo, eu tenho esse sabão aqui, não tenho em barra, mas eu tenho ele em líquido, ó. Esse sabão aqui é o sabão que eu fiz a partir do óleo usado, eu transformei ele em barra e depois ele em líquido. E nesse formato eu posso limpar a minha casa inteira com ele, por exemplo, né? E aí, para desinfetar, por exemplo, né? Se quiser desinfetar, né? Então, assim, são os mesmos processos, né? Tem só ativo, abrasivo, desinfetância, só que com matérias-primas de base vegetal ou mineral, né? Que não vão ter esse mesmo impacto que os produtos convencionais vão ter, né? É importante ter a consciência de que toda aquela espuma vai para algum lugar. Por isso, devemos sempre limpar a casa, sim. Mas sem sujar a nossa casa comum, que é o planeta Terra. O filme biográfico Bob Marley One Love está batendo recordes de bilheteria e nos convida a mergulhar na história desse artista que lutou pela paz e pela igualdade. A trajetória de Bob Marley, marcada por desafios e superação, nos inspiram a buscar um mundo mais justo e harmonioso. Robert Nesta Marley, conhecido como Bob Marley, ou ainda o pai do reggae, foi o principal responsável para que esse ritmo se espalhasse mundo afora. Se vivo, ele completaria em 6 de fevereiro, 79 anos. Mas quis o destino que ele voltasse para Orum aos 36 anos, deixando-nos. Também propagador da filosofia afro-jamaicana Rastafari, que teve como líder principal a Elessa Lassiay, uma figura crucial na história da Etiópia e da África no século XX. Bob nasceu em um lugar que a luz era dos pirilampos, da lua e das estrelas. Trabalhou em hotéis e sentiu a dor da fome, mas isso não o impediu de amar a música, o seu povo, e mostrar que o espírito da comunidade é o maior sentido do mundo. Ele respeitava todas as formas de vida, assumindo o vegetarianismo e se mantendo indiferente ao consumo de bebidas alcoólicas. Um menino tímido, um homem que buscou o amor para o seu povo, na Jamaica, África e em diáspora pelo mundo, trazendo a mensagem da transformação e da mudança. Bob Marley queria justiça, direitos humanos e liberdade para o seu povo. Ele foi um ícone na arte, cultura, uma missão muito além de cantar. Uma posição de líder, porque o povo jamaicano se compreendia na representação daquele ídolo. Então eu acho que ele começa a perceber o tamanho que ele tem e entender que a tarefa dele também era ajudar a construir um diálogo entre os grupos opositores politicamente, construir a paz, contribuir para promover equidade de direitos. Reconhecido mundialmente como uma das maiores vozes a se levantar em defesa do povo pobre e oprimido, foi eleito pela revista Rolling Stone em 2004 como o décimo primeiro maior artista musical de todos os tempos, sendo considerado um dos maiores defensores da paz, da liberdade e da igualdade social e de direitos. Bob Marley vendeu mais de 75 milhões de discos e em 1978, três anos antes de sua morte, foi condecorado pela ONU com a Medalha da Paz do Terceiro Mundo. Bob Marley, a música dele é a materialização simplesmente disso. Então é natural eu ver Bob Marley falar para a arte do reggae, da emancipação, da luta contra a opressão, contra o racismo, e ter tomado essa postura no momento de conflito, de ápice de conflito na Jamaica, que foi na década de 70, de fazer um evento para unir os candidatos que estavam em disputa, unir o país e em razão disso ser reconhecido internacionalmente pela ONU e receber a Medalha da Paz. Em tempos de uma democracia descomprometida, Bob Marley, junto com sua banda de whalers, buscaram mecanismos para fortalecer e unir seu povo, mostrando a importância do amor, respeitando seu país e seu chão. Tendo o ritmo revolucionário reggae, fruto de culturas negro-caribenhas insurgentes e que deu origem a outros ritmos, como o jazz, o rap, ritmo e poesia. Um cajado de paz, na música que fala de mim, para nós que somos todos os mesmos. Esse modo ele é revolucionário, primeiramente, na origem, no porquê da existência do reggae, uma forma daquelas populações locais, que não necessariamente na Jamaica, mas as populações negras das ilhas caribenhas encontraram para fazer a sua manifestação política também, mas uma manifestação espiritual, porque o reggae é espiritual, e o espiritual não deixa de ser político, e dessa forma, juntando todo esse caldeirão das influências culturais locais, ele chega nesse movimento, não só músico revolucionário, mas também estético local. Um homem comprometido com o enfrentamento por equidade, justiça e liberdade, compreendendo o seu lugar no mundo e a sua ancestralidade. Mais um Boletim Suprem de Boas Notícias acaba por aqui. Aqui na TV Suprem, nós acreditamos que cada história positiva, por menor que seja, tem o poder de contagiar e inspirar. Então continuemos juntos, espalhando boas notícias e construindo um futuro melhor para todos. Não deixe de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal para receber o seu resumo semanal de boas notícias. Também deixe seu comentário e conte pra gente a notícia que mais impactou o seu dia. Nós ficamos por aqui e esperamos você na semana que vem.